Fala galera, aqui é o Thales de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Então, eu tô aqui pra mostrar como ficou a skin que eu comprei da Pop Art Skins. Chegou bem rápido aqui na minha residência, comprei essa aqui de cubo, achei bem legal essa skin, uma skin minimalista, mas porém bonita, que dá pra proteger o console. Acabei de aplicar aqui agora a skin e é isso aí galera, gostei bastante como ficou atrás e tal, bem brilhosa. Gostei bastante dessa skin e gostei bastante da loja também, chegou rápido e é isso aí galera, valeu, falou!